...nossas irmãs também, queremos buscar o Senhor, para adorar aqui, agradecer a Deus, com a mão de declarar, Senhor! ...nossas irmãs também, queremos buscar o Senhor, para adorar aqui, agradecer a Deus, Senhor, te quero, quero ouvir a voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, a paz que eu quero ver, Senhor, te quero, quero, quero ser uma palavra, custo-me, do Senhor, para adorar o teu corpo, A cura a conquista O tanto, o tanto Nada pode impedir Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero Lutar Senhor, te quero Quero ouvir A voz Senhor, te quero Lutar Senhor, te quero Lutar Quero Lutar A paz Eu quero Lutar Senhor, te quero Lutar 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 Seguindo Na rua Eu vou A cura a conquista Tô lutando Nada pode impedir Eu vou te seguir Pois Eu quero Lutar Senhor, te quero Lutar Senhor, te quero Lutar Senhor, te quero Lutar Senhor, te quero Lutar A CIDADE NO BRASIL